Fez aqui os bolinhos, fez a pipoca, fez também dois bolos, olha como é que está esse bolo, uma delícia, olha, deixa eu levantar para mostrar melhor Olha como é que ficou esse bolo, vocês podem ver assim, os dois bolos é simples, olha este, olha Dá uma coisa, vamos fazer um piquenique aqui mesmo dentro de casa e mandou também este bolo apagavela para cantarmos o parabéns dele, meu amor Olha, então vamos fazer um pequeno piquenique cá dentro de casa, vamos fazer um pequeno piquenique Aqui dentro de casa, para cantar o parabéns do Davi Em cada instante eu vou agradecer ao Deus que me deu a live Amores, já estou de banho tomado, hoje passei o dia todo a lavar acredita, eu acordei oito horas da manhã, logo peguei para buscar máquina na casa da minha irmã, comecei a lavar, começamos a lavar com a Suzete e estava um baú muito cheio de roupa suja, então fiquei duas semanas sem lavar e hoje eu tive que lavar bastante E eu estou aqui a gravar este vídeo porque vamos cantar o parabéns do Davi, ele fez aniversários hoje, dia 7 de maio, ele tinha nascido numa quarta-feira às 21h E então, acabei de lavar, estou aqui a organizar o meu lencinho para colocar na cabeça, então acabei de lavar, acabamos de lavar e já estou aqui a me arrumar para cantarmos o parabéns do menino Davi E eu fico muito feliz, até então, vou contar uma obra muito linda que Deus fez, até então eu não sabia o que fazer para o Davi Acordei, acordei, acordamos, meu esposo orou e depois de ele orar, entregou o dia do menino nas mãos de Deus e depois de ele orar, eu acordei e comecei a lavar Quando ele veio na casa da minha irmã, ele dormiu lá e quando ele veio, eu cantei parabéns para ele Quando eu saí do quarto de banho, cantei parabéns para ele É só um lencinho para ficar só um tempinho, sabe? Para não ficar com essas trancinhas Aí eu cantei parabéns para ele, lhe desejei feliz aniversário, que Deus lhe abençoe E eu expliquei para ele que não tinha condição nem sequer para pagar uma relinha E ele como é um super menino, entendeu? E eu tinha 200 coisas na mão, eu disse, olha, a mamãe não tem nada mais, hoje é todo dia Toma esse 200 e vai comprar o que você quiser Então, ele foi... Vamos lá ver como é que ficou atrás Ah, bonito? Então, ele foi e começou a comprar as coisinhas dele, né? E depois comecei a lavar, começamos a lavar com a minha sobrinha Começamos a lavar E só assustei, minha irmã desapareceu Minha irmã mais velha E o Davi veio perguntar para mim Mamã, o porquê que a Manatuta Manatuta é a nossa irmã, esse Tuta é nome de carinho, o nome dela é Maria do Carmo O porquê que a Manatuta levou o Agostinho e o Leo na praia? Eu não sei noção de nada Eu disse, na praia é o mercado informal onde fazemos compra Várias vezes eu já mostrei a praia aqui Então, mas também não me passou na cabeça Porque ela tinha tanta vontade de fazer uma sopa no final de semana Eu só pensei, não Ela saiu, então foi comprar o feijão para fazer a sopa Mas quando veio, quando eles voltaram Eu perguntei para o meu sobrinho Onde é que está a carinha? Então, ela foi fazer aqui na praia Comprarmos sumo Aí, o Davi não deu conta da história Comprarmos sumo, compramos ingredientes para fazer bolo Eu falei, o Davi não deu conta da história Quer dizer, não deu conta do assunto E aí, a minha irmã, eu já sabia Eu disse, hum, deixa eu ir para casa Quando eu cheguei aqui em casa Encontrei já as compras Para fazer um pequeno bolinho para o Davi E eu estava mesmo sem noção Isso foi para uma surpresa do Davi Mas como vivemos todos próximos, juntinhos Não deu para fazer a real surpresa Logo, logo, ele acabou dando conta do que está sendo realizado Mas a minha irmã patrocinou Esse apaga-vela do menino Davi Amor da minha vida Então, vamos aqui Cantar os parabéns do Davi Pelo pouco que Deus preparou Eu sou muito grata Eu confesso que eu não tinha ideia nenhuma Mas, graças a Deus, de uma maneira especial Deus E aqui tem o nosso Pertorinha pedrinha Então, ele vai banhar Vai se trocar E depois Vamos cantar o parabéns E também está aqui a armadilha e Sara Que daqui a uma semana será Sara Eu prestei um café no Davi E dei meu carro de bebê Por quê? Ele fez a mão E você não tinha Ela está dizendo Que quando nós acordamos Eu cantei o parabéns para o Davi E ela foi a primeira Ela disse assim Davi, feliz aniversário E ela estava com uma caneca de café E disse assim Davi, toma café Coisa que ela não faz Toma café, Davi Para estimular o irmão Porque dia dele E essa coisa toda E depois ofereceu um carro Já tivo E ofereceu um carro no Davi Mas você gostou? Sim O que você achou do jeito? Do jeito da tua irmã? Entendeu? Então foi isso Vamos lá na sala cantar Os para apresentar As amiguinhas da Sara Que vieram cantar Parabéns Ai, Ju Você O anjo Nos primeiros meus vídeos Ele aparecia muito aqui Agora está grandinho Ficou esperto Está ignorando Até a Júlia Mamã A Anjo A nossa amiga A briga É porque ele Não me derrubou A minha amiga A briga Não me derrubou A briga A briga A briga E a briga O Senhor O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Deita-me Deita-me A minha cabeça Especial O nosso filho Davi É alegria É festa Deus preparou Louvado seja Deus Agora então Sem mais demora Vamos orar Busquemos a Deus Em nome do Senhor Jesus Amém Eu estou muito feliz Agradeço a Deus Agradeço a Deus A princípio A Doze horas A trágua Eu não sabia O que seria Este pequeno lanche Aqui para os meus meninos Os dois são de maio Mas hoje é o dia do Davi Até porque Comemoramos sempre Na data da Sara Mas hoje praticamente Estão a comemorar Os dois No mês No dia do Davi Os dois são do mês de maio O Davi é do dia 7 E a sala é do dia 18 Então neste caso Estamos a comemorar O mês de 22 Mas o dia é do Davi E em 13 Daqui a dois semanas Será da Sara Mas estamos a aproveitar Todo mundo A comemorar E eu agradeço A Maria do Carmo Deus muito Te abençoe Pelo lanche Que preparaste Será isso Então Fiquem todos à vontade Vamos apagar a velhinha Temos aqui O pequeno bolo Esse bolo chama-se Apaga a vela Pequeno bolo E vamos aqui Acender as gelinhas Para cantar O parabéns Do Davi Vamos cantar O parabéns Para o menino Davi Todos em conjunto Um, dois e Parabéns Para gostar Nesta data De vida Una felicidade Un descanso De vida Hoje em dia De festa Cantarás Um, dois, três, quatro, cinco, seis, treze, oito, nove, dez Feliz aniversário Garam, 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 garam O que é que tem nesse prato Ou o que é que tem É um bolo Esse bolo está bem fofo Um sumo A pipoca e o bolinho Hum E assim vamos Depoimento do aniversariante Está feliz? Sim Oi meus amores Faz Deus com todos Como é que vocês estão? Está tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus Acordei Já é dia seguinte Ontem já não mostrei mais nada Como é que foi depois Do pequeno piquenique Em casa do Davi Acordei Ainda tenho Bastante coisa para fazer Bastante roupa Para tirar do fio Olha Bastante roupa Para recolher do fio Olha É muita roupa E ainda tenho roupa Aqui na banheira Para lavar Lavar não Para estender Já está ensaboado Já estendi Já organizei roupas de cor Vermelha Jeans Toda no sitio Jeans Vermelha Roupas de várias coisas Que não faltou E aqui também As mochilas da sala Ainda tenho que fazer Esta organização Agora vou retirar Essas roupas Que já estão secas Vou estender Essas que estão aí A guardar Desde ontem E é isso Dia da mulher Ai Olha o meu cabelo Como é que ficou Vocês lembram Hoje Já vai o segundo mês Que eu estou a usar O produto da ProBella E olha o meu cabelo Como é que ficou Mesmo aqui também Tinha Tinha muitos Sítios assim Bem raspadinhos Para preencher Para dar algum êxito Né O produto da ProBella Para fazer sentido Lavei ontem Coloquei umas tranças de linha E eu estirei Agora vou aqui Recolher as roupinhas Para estender As outras que ainda Estão aí A guardar Desde ontem Olha aqui Está o sol Olha como é que está o seu Olha O sol está lindo Hoje Nós daqui Hoje é dia que Moisés Daqui mais sete dias Né Daqui mais sete dias E aí vamos entrar No tempo do cacimbo Tempo frio Tempo de frio Aqui E esse mês de maio Por isso que eu amo Desse mês É o mês que me tornei mãe É o mês do dia das mães É o mês que entrávamos no cacimbo Que é o tempo de frio Aqui É o mês dos trabalhadores E eu sou tão trabalhadora Ai meu Deus Então esse mês Esse mês Foi bem meu mês Sabe É um mês de muita coisa Para mim Ai Louvete Seja Deus Vai aqui tirar a roupa Do fio Desde ontem Eu estou na luta De arrumar a casa Mas uma organização Bem forte Que nem só consegui Nem sequer filmar Ontem Minha irmã Inventou de fazer bolo Para cantar O aniversário do Davi Olha como é que está Olha como é que está A situação dessa casa Desta cozinha Ainda sobrou até Bolo Olha Ainda tem um bolo aqui Ainda tem uma metade aqui E esse bolo já serviu Até para o pequeno almoço deles Que foram na igreja Olha o que sobrou Para mim Olha Já viu Como é que ela está a sair Uma facilidade bem Rápido Então terminei de lavar De arrumar a cozinha Está tudo limpo Fogão ok Tem aí uma sopinha A cozinha ok Tem aí a chave Vou tomar uma sopinha agora Então Tudo organizado Esses papéis É para segurar Essas portas Porque já não estão boas Aqui tem os bolos Que sobrou ontem O bolinho E essa chave Eu vou tomar uma sopa agora O fogão está limpinho Aqui tomar um pouquinho de sopa Para recuperar as energias Porque ontem estava mesmo mal Estou muito cansada A usina continuei Então estou aqui Tomar um pouco de sopa Para recuperar as energias Obrigado Obrigado Obrigado